Por que quer lutar? E qual é a causa da sua luta? Peço. O que você vê? O poder. O poder de um rei. O poder de sempre perigoso. Ele atrai o pior. E qual é o melhor? Eu nunca pedi para ter poder. O poder só é concedido àqueles que estão prontos para se curvar para o modelo. O poder de um rei. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri